Depois de ti Fiquei sozinho Vagueando nesse mar de solidão Tantas vezes chorei baixinho Para ninguém ouvir a dor do coração Nada mais Nada mais fará com que eu te esqueça E por mais que eu tente Não consigo Sem ti E depois de ti Que será de mim? Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Que depois de ti Vai ser o meu fim Só Deus entende o quanto te amei Não poderei amar mais ninguém Por favor Eu sei que errei O meu castigo é a dor da tua ausência Talvez Tens outro alguém Mas não te esqueças dos momentos que vivemos Nada mais Nada mais fará com que eu te esqueça E por mais que eu tente Não consigo Não consigo Sem ti E depois de ti Que será de mim? Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Que depois de ti Que depois de ti Vem ser o meu fim Só Deus entende o quanto te amei Não poderei amar mais ninguém A vida não tem motivo Sem ter o teu sorriso Como vou viver assim? E depois de ti Que será de mim? Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Que depois de ti Vem ser o meu fim Só Deus entende o quanto te amei Não poderei amar mais ninguém Que será de mim? Que será de mim? E depois de ti E depois de ti Obrigado.